Mário Foi um professor Teve a infelicidade de perder a sua amada E agora só o som dos pássaros E o sabor de café lhe preenchem o dia Mal Mas assim se aguenta Roizinho, seu neto Vive com Fernanda e Sofia, seus pais Vivem os seus dias com uma família unida Um dia o telefone toca Fernanda atende Mário pede ajuda Sofia começa a ficar nervosa Roizinho não sabe o que se passa Mário deixa de se ouvir Fernando sai a correr Chega à casa do pai Ajuda-o e trela-o para casa Ao jantar Pôs-se mais um prato Parecia estar tudo bem, mas Mário piora Fernando suporta-o algumas vezes Não há suficientes para impedir que este o entregue ao online Sofia Tenta impedi-lo A família reúne-se Falam De pai para filho De pai para filho É tomada uma decisão Minutos depois batem à porta Entra Leva o avô O roizinho sofre O roizinho sofre Discutem Os gritos trespassam as paredes do seu quarto O silêncio instalou-se Nenhum ruído Mário conhece a sua nova casa Ao sentar-se na cama Sente falta do café E dos sons dos pássaros O roizinho tinha o desejo de visitar o avô Falou com o seu pai E o desejo foi obrigado a desaparecer O roizinho foi Agarra num papel Escreve para o avô E rapidamente sai do quarto Toca nas costas do pai Estende o seu braço Na sua mão tem a carta para o avô A missão de fazê-la chegar ao destino Era de Fernando Hospedou-se a monotonia Os dias passavam A resposta nunca chegou O roizinho teve uma ideia Pô-la em prática A noite chegou Fernando deita roizinho Este adormece Ao sair O pai repara no frasco Em cima da cômoda Roda-o e lê Lar Papá Fernando toma consciência Que seu próprio filho Quer deixar no lar Pega nas chaves Na carteira No casaco Bate a porta Sai a correr A partir daquele momento Já ninguém naquela casa dormia Dá a chave Sai disparado A viagem para si é interminável Mário tosse Alto Adoentado Fernando chega A funcionária indica o caminho Encontra as escadas Encontra o corredor Encontra a porta No canto O seu pai Entra Estáticos Ambos Fernando avança Já junto do pai Permanece incrédulo Ganha coragem Desculpa Não temas Estou contigo Não temas Não temas Ainda estou aqui Em teu lado Não temas Não temas Ainda estou aqui Em teu lado Não temas Não temas Ainda estou aqui Em teu lado Ainda estou aqui Amém.